A casa de show de Cabreúva Black Strike Music Bar está fazendo muito sucesso por sua estrutura e por investir em grandes shows de artistas consagrados. Nesse último final de semana, eles agitaram Cabreúva com o show do artista Acácio, que atraiu muitos fãs para dançar e cantar com ele. Cabreúva, tudo bem? Foi bom demais? Eu estava aqui nos bastidores falando de Cabreúva, que eu ainda não tinha vindo aqui, é a primeira vez que eu vim aqui em Cabreúva. Gostei demais do carinho da galera, muito obrigado a todos os nordestinos que residem aqui em Cabreúva. Beijo, viu? Obrigado pelo carinho. Recepção maravilhosa, galera. Agradecer demais aos proprietários da casa, as pessoas que vieram aqui, curtiram o show. Cinco DVDs, cinco CDs, bastante músicas inéditas de a galera cantando bastante. Como eu falei, é a primeira vez que eu vim aqui em Cabreúva e fiquei muito contente, muito feliz. A galera está cantando junto comigo todas as minhas músicas. Bom demais. Gostei da estrutura da casa, gostei da recepção, um som bacana. E está de parabéns a todos os proprietários, a todos os que fazem a casa. O cantor Felipe Júnior e sua banda também agitou a noite e aprovou as instalações do Black Strike Music Bar, que conta com ótima estrutura acústica e estacionamento próprio. E hoje eu estou tendo a honra de estar passando por uma das melhores casas da região de Cabreúva, interior de São Paulo, uma das casas mais respeitadas do momento, onde recebe todas as pessoas nordestinas, pessoas de São Paulo, na região de Cabreúva. É um prazer imenso estar aqui hoje com essa galera linda, uma galera super animada. E eu faço convite para você vir conhecer essa super casa aqui em Cabreúva. Forte abraço para todos, aqui do cantor Felipe Júnior. Oi gente, eu estou aqui na casa Black Strike Cabreúva. Muito bom, amei fazer o show aqui com o Felipe Júnior e banda. Muito legal, pessoal adorável. Não tem briga, não tem, sabe, atritos. Muito cheio a casa. A casa é nova, mas a gente já ganhou prêmio, que eu fiquei sabendo, né? Muito legal o público. Aqui você pode dançar, tem várias bandas. Hoje mesmo tem a Cássio, o Felipe Júnior. E eu estou maravilhosa com essa casa, muito boa. A Casa de Cabreúva ganhou o prêmio da Rádio Imprensa como a melhor casa de forró do interior de São Paulo. Black Strike Music Bar Cabreúva não para por aí. No dia 19 de fevereiro tem show do cantor Caio Costa. Mais um sucesso chegando em Cabreúva através da Black Strike Music Bar. Achamos que Cabreúva precisava de um local que tivesse estrutura e segurança para as pessoas divertirem na cidade. Viemos eu, meu amigo Bruno Andreosi aqui, realizamos os sonhos de outros dois sócios, que é a Ana Tamaceno e o Zé Luz Andreosi. Fizemos investimento e hoje estamos muito felizes com o resultado. Nós somos hoje a melhor casa de forró do interior de São Paulo. E vamos trabalhar duro para que isso vá muito além do que está sendo. Muito obrigado pela presença. Hoje, por exemplo, a gente constrói para o estacionamento, para mais ou menos 150 veículos. Temos uma estrutura hoje com 15 seguranças na casa, não temos briga. É um ambiente totalmente familiar. Para você que quer curtir a noite em Cabreúva, hoje tem, vem para o Black Strike. Pode vir. Alguém já beijou na boca aí hoje? Não!